A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, muita gente se pede com a formatação. A formatação do trabalho não deveria ser, mas acaba sendo, né, uma das partes que mais tira o sono das pessoas na hora de fazer o TCC. Por isso que, para poder ajudar um pouco você que acompanha o meu trabalho aqui no canal, além do projeto de pesquisa, que provavelmente você já baixou, provavelmente você já fez uso dele, além do projeto de pesquisa, o professor Fábio e eu, nós editamos um modelo de TCC já formatado. Então, ele já está com a configuração das páginas, já está com o sumário automático, lista de figuras, se for o caso, né, da utilização de lista de figuras, enfim, tamanho da letra, já está tudo formatado. Como é que você faz para baixar? O link está aqui na tela, tccagoravai.com.br, tccfinal. Você vai baixar este template, né, já formatado, e depois você vai escrevendo por cima. Isso vai ajudar muito na hora de fazer o seu trabalho, isso vai ajudar muito na parte da formatação do seu trabalho. Outra coisa é a parte da formatação, né, uma das coisas que mais atrapalha aí na hora da gente podergar o TCC. Então, eu fiz um checklist, eu vou explicar esse checklist para vocês, lembrando que todos esses itens, eles estão disponíveis no meu site, que está aqui, icguedes.pro.br barra metodologia ifenscientífica, tem um sumário enorme lá, que você pode ir direto no vídeo que você precisa. Dentro desse checklist que eu quero discutir com vocês, vamos começar pela formatação. Então, você precisa fazer uma revisão nessa formatação, para que você tenha claro o que que você precisa. Então, a parte da formatação, o que que entra? A capa, né, então observe o tamanho da letra, se está tudo centralizado direitinho, o que que vai em negrito, o que que não vai em negrito, quais são as informações da capa, o nome da instituição, seu nome, título do seu trabalho, a cidade e o ano, a folha de rosto, se ela está corretamente formatada, se ela está com o nome correto do seu orientador, isso é uma coisa muito importante, muita gente esquece, né, de observar o nome correto do seu orientador. Depois da folha de rosto, a gente precisa deixar um espaço para a ficha catalográfica, né, como hoje a maioria dos trabalhos são em PDF, então a ficha catalográfica, que aí quem vai fazer a ficha catalográfica, é a universidade, não é você quem vai fazer a ficha catalográfica, quem vai fazer a ficha catalográfica é a universidade, mas aí você vai colocar depois da folha de rosto, e não conta a numeração de página, tá? Na versão impressa, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, na versão impressa, você imprime ela atrás da folha de rosto. A folha de aprovação, tem os elementos pré-textuais, como por exemplo, agradecimentos, dedicatória, epígrafe, que são elementos não obrigatórios, mas é importante, se você for colocar, é importante seguir essas normas também. A configuração das páginas, né, então, a margem superior e a margem esquerda com 3 centímetros, a margem inferior e a margem da direita com 2 centímetros, espaçamento entre linhas de 1,5, atenção para a citação direta, né, a citação direta, você precisa colocar um recuo de 4 centímetros, diminuir o tamanho da letra, que pode ser tamanho 10 ou tamanho 11, né, então, essas configurações, esse checklist, é aquela parte mais chatinha, mas que a gente precisa fazer para não perder ponto, né, para não tomar a bordoada da banca por causa de formatação, que é a parte mais simples do trabalho. Repito, por isso que nós já fizemos o template, para que você não precise ficar perdendo tempo com essa formatação. E, é claro, o sumário, né, o sumário, ele tem que estar correspondente, então, a gente explica, a gente ensina como fazer esse sumário automático, de repente você mexe o texto, coloca alguma figura, você mexe em alguma outra coisa, você vai precisar colocar isso no sumário para que você possa, depois, só clicar com o botão direito e atualizar o número de páginas, tudo bem? E lista de figuras, se você fez uso de figuras, também é extremamente importante você deixar ela configurada direitinho. E aí 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 E aí